O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, signos logo oficial e eu fui! Horóscopo do amor para todos os signos do Zodíaco, isso mesmo que você ouviu, horóscopo do amor para o dia de hoje, para todos os signos do Zodíaco. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários, o signo mais comentado ganha a postagem especial. Eu sou o astrólogo Maicon e a partir de agora você confere as previsões amorosas para a sua vida. Lembrando, o nosso horóscopo tem minutagem, basta ir na descrição e achar o seu signo, não perca tempo. Lembrando, deixe nos comentários o seu signo, o mais comentado ganha a postagem especial. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O primeiro comentário desse vídeo tem um link para o nosso grupo no WhatsApp. Gratidão por estar conosco, que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e familiar. Que tudo de bom te aconteça, gratidão. Agora, horóscopo do amor. Aries 21 do 3 a 20 do 4. Um pouco de diplomacia, leveza e harmonia nas relações amorosas. Será mais fácil conseguir o que quer com palavras gentis do que com cobrança. O que valerá muito para a vida amorosa. Aposte mais no romantismo, nas conversas íntimas ariano. Entenda as dificuldades das pessoas. Nem todo mundo tem uma velocidade e coragem. Aceite os limites, ariano. Se você é ariano, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Touro. Na vida amorosa, dia favorável. Apesar do desafio, nesse momento você construirá maior estabilidade no amor para o futuro. Se uma porta se fechar, outra se abrirá, taurino. Simultaneamente, pulsione o seu amor com conversas. Faça bom acordo, não fale demais. Espere, ouça mais e fale menos. Sementes que você plantar agora, darão ótimos frutos a médio e longo prazo. Eu falei com você, de touro. Aguardo o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, seguindo o horóscopo do amor. Gêmeos, 21 do 5 a 20 do 6. Entusiasmo com o amor e atividades criativas com a pessoa amada. Aproveite o tempo em casa para envolver com ele. Olha, crie programas a dois. Além da rotina do trabalho, é bom também pensar na pessoa amada. Bom para ir mais fundo em assuntos fisóficos ou numa atividade acadêmica. Desculpa prazeres diferentes, explore seus talentos. Amor, com gentilezas e união. Vênus em seu signo revelará sua beleza natural geminiano. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Lembrando você que o primeiro comentário desse vídeo é o nosso link para o grupo no WhatsApp. É só clicar e participar, é grátis, rápido e fácil. Tudo sobre astrologia, muito bate-papo. A gente posta as coisas muito lá. Muita novidade lá, ok? Seguindo com o horóscopo do amor. Gratidão por estar conosco. Câncer de 21 do 6 a 22 do 7. A imaginação estará solta hoje. Não alimente fantasias negativas. Preocupações com família ligarão alerta. Tomem precauções necessárias para evitar riscos na saúde. Carências poderão vir à tona. Crie um ambiente agradável e afetoso em casa. Ouça a pessoa amada. Nesse momento, ela precisa ser ouvida a bom momento. Para pensar em mudança, elaborar planos, desenhar estratégias e cultivar a serenidade na sua relação canceriana. A vida afetiva vai dar bom para você, hein? Se você é canceriano, deixa nos comentários. A gente responde todos os comentários, ok? Leão de 23 do 7 a 22 do 8. Ouça os amigos, troque ideias, firmes relações e crie uma rede forte de apoio mútuo. As comunicações estarão abertas. Hoje, Leonino, informações importantes poderão influenciar suas decisões na vida amorosa e alterar os rumos. Olha que importante notícia. Hora de mudar padrões e encarar novos desafios. Encerre tudo aquilo que ficou para trás. Inicie tudo novo. Um novo conceito na sua vida. Inove, cria, faça a diferença no mundo. Leonino, assim você será feliz com a pessoa amada. Eu falei com você de leão. Aguarde o seu like, curta, compartilha. Se inscreva no canal. Virgem de 23 do 8 a 22 do 9. Fortaleza as relações amorosas. Receba apoio importante da pessoa amada. Gastos imprevistos poderão abalar o orçamento familiar. Isso não pode abalar o seu relacionamento. Não deixe. Faça as contas, organize os pagamentos. Resolva assuntos financeiros urgentes para que isso não abale sua vida amorosa. É importante falar. Com calma e bom senso, tudo se resolverá positivamente. Virgiliano, você poderá firmar hoje um ótimo papo com a pessoa amada. Mantenha contato. Não deixe para amanhã o que você tem para falar hoje. Surgirão oportunidades ótimas na vida amorosa caso você seja um virgiliano solteiro. Eu falei com você de virgem. Deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Eu sou o Maicon. Signos Love Oficial. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Lembrando você que o primeiro comentário desse vídeo tem um link para o nosso grupo no WhatsApp. Gatidão para estar conosco. Seguindo aqui com o horóscopo do amor para o dia de hoje. Libra 23 do 9 a 22 do 10. Aproveite a passagem da lua por seu signo até o fim da tarde para cuidar da vida amorosa, da beleza e da saúde. Resolver assuntos na família e organizar ideias no trabalho. Momento de exercer maior liderança na sua relação. E conquistar a relevância. Libriano elabore as condições. Mesmo que as condições não sejam ideais, faça sempre o que é melhor para manter um relacionamento firme. Implante uma rotina saudável em seu relacionamento. Mesmo sem sair de casa, você pode sim ter uma vida branda com quem você ama. Se você é um Libriano solteiro, atenção nas redes sociais. Hoje alguém especial pode entrar em contato com você. Ok? Eu falei com você de Libra. Aguardo o seu like, curta, compartilha e se inscreva no canal. Escorpião de 23 do 10 a 21 do 11. Com tanta coisa acontecendo, será difícil segurar a cabeça. Tente relaxar com meditação, música e atividades criativas. Talvez precise aumentar a paciência nos relacionamentos. Principalmente com a família. Cultiva a tolerância e mantenha a paz de espírito. Com relação a você e a pessoa amada, continuarão com ótimas energias. À noite, boas notícias de amigo de longe. Quem sabe você solteiro não receba a notícia que alguém que você gosta também goste de você. Eu falei com você de Escorpião. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Sagitário 22 do 11 a 21 do 12. A união com amigos, harmonia, estabilidade, amor, compreensão. Os incômodos e a ansiedade tomarão conta de você. Já estaria no conversa com os filhos ou par manterão a mente calma. Ideias inovadoras enriquecerão o relacionamento. Você encontrará soluções originais para dar volta por cima em tudo que te incomoda na vida amorosa. Faça bons acordos com a pessoa amada. Olha, converse com a pessoa amada. Não deixe para amanhã o que você tem para falar hoje. Um toque para quem é sagitariano e é solteiro. O amor não espera. Se você gosta de alguém, diga para essa pessoa que você a ama. Porque a astrologia diz que quem sabe quem você ama também ame você. Não deixe para depois. O amor não aguarda, hein, sagitariano? Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Já deu like no vídeo? É rabo, leva um segundo, deu joinha para a gente. Ajuda muito na divulgação. O primeiro comentário desse vídeo tem o nosso link para o grupo do WhatsApp. Gratidão por estar conosco, seguindo aqui com o horóscopo do amor. Capricórnio, situação amorosa permanecerá estável e o trabalho será importante para você relaxar a cabeça. Apenas dificuldades impostas pela pandemia podem atrapalhar um pouco, mas nada que impeça você de ser feliz no amor. Mantenha tranquilidade e faça os ajustes necessários nos planos e prazos da vida amorosa. Os antigos pradões serão transformados. O dia pedirá adaptações e diplomacia nos relacionamentos profissionais. Relacione-se com pessoas, converse e a pessoa amada aguarda uma palavra de afego. Olha que importante, a pessoa amada, se você é casado, noivo ou tem namorado, a pessoa amada aguarda uma palavra de apoio. Na família, hoje será prioridade. Se você é solteiro, atenção, não é o dia de procurar crush. Hoje é o dia de ficar tranquilo, capricorniano. Curta, compartilha, se inscreva no canal, seguindo com o horóscopo do amor. Aquário, 21 do 1 a 19 do 2. Aumente a fé e a sintonia com a espiritualidade. Estudos e leituras trarão motivação para você ficar calmo e não tretar com a pessoa amada. Você contará com uma rede forte de apoio, apesar das dificuldades impostas pela pandemia. Manterá a vida amorosa em equilíbrio. E, importante, as finanças não atrapalharão sua vida amorosa. À noite, pense no futuro, tome decisões sobre o que deve fazer e se deve conversar com a pessoa amada sobre aquele assunto que você tanto matou na sua cabeça. Amor com estabilidade e bom humor é importante para que você mantenha o seu relacionamento e a vida sexual ativa, aquariano. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Peixes, 22 do 2 a 23. Dia de pensar em mudanças e ajustes no orçamento. Talvez não possa ajudar a todos. Precise estabelecer alguns limites à noite. Cenário parecerá positivo para a vida amorosa. Aproveite o dia para ter notícias de amigo que você tanto gosta. Ordenar as ideias no amor. Determinar metas pessoais para a vida amorosa. Não deixe para trás. Fale logo. O tempo em casa trará fortalecimento interior. E a pessoa amada, sim, gosta de ficar com você. Medite. Reavalie, sonhe e tome decisões com calma. Não. Olha, importante. Ouça mais e fale menos. Não fale sem pensar. Peixe, Liano. Deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu sou o astrólogo Maicon. E qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e familiar. Que quem te ama, ame de coração. E que você possa ser feliz no amor. Beijo muito. Muito carinho. Muito abraço. Muita conversa. E muita compreensão. Primeiro comentário desse vídeo tem o link para o nosso Google no WhatsApp. Eu peço mais uma vez o seu like, o seu joinha. Se você gostou, é muito importante para que esse vídeo chegue a quem gosta. Sabia que se der o joinha, o YouTube divulga mais nosso vídeo. E outras pessoas também podem ver esse horóscopo. Obrigado. Que Deus possa abençoar sua vida. Estamos no Dieta Blog e no Signos Love Oficial. Obrigado. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. E eu fui.